Oi, oi, gente! Aqui quem fala é a Gi. E aqui quem fala é a MV. E aqui estamos no canal Geleia Rosa. Isso mesmo. Então, gente, não é MV meu nome, é Maria Vitória, e o nome dela é Giovanna, tá? Isso mesmo. E hoje a gente vai fazer o vídeo pra vocês do desafio Tente Não Fazer Careta. Isso mesmo. E, gente, esse... Segura o seu. Esse chiclete, gente, ele é de chiclete. É da Plutonita. Plutonita, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, não ligue pela unha, olha a diferença da unha. Olha a diferença. Lindo, eu sei. Aí, gente, a gente vai colocar na boca e a gente vai tentar não fazer careta porque esse chiclete é muito ardido. Foi o que a Giovanna me falou. É, eu já vi desafios com as minhas amigas que divulgaram no Facebook. E eu não sei o gosto, sabe? Primeira vez... Não coloca na boca. Ai, meu Deus, olha aí. Ele parece uma abóbora, gente. É uma abóbora. Nossa. E a gente comprou mais esse daqui do Push. Que é só pra gente gravar os vídeos. É, nos alivia. É. Ah, é. A gente vai esquecer de pegar água. Ah, mas não precisa, né? Não precisa. Então, gente, se vocês querem ver a gente sofrer, vem com a gente. No já. Então, gente, um... A gente vai colocar na boca agora. Um, dois, três e... Tá bom. Tá bom. Perdi. 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 Não pode. Eu perdi já. Tá vendo? Não, olha o desespero da menina. Muito ardido. Conta pra vocês verem. A gente não tá exagerando. Tira suas pernas. Exagerando. Gente. Muito ardido. Ah, bastou agora. Ficou bom. Ficou bom. Não é... Arrida é só no começo, gente. Verdade. A gente não fez caneta. Eu fiz? Verde? Fiz. Então, você perdeu alguém. Parabéns pra ela. Vem cá. Então, gente. Se você gostou, se inscreva no canal. Dê like. Dê joinha se você gostou. E se você não gostou, dá o joinha do mal. Se você gostou muito, dê favorito. Não tem favorito. Tem sim. E se inscreva no canal. Isso. Um beijo. Um beijo das morenas e tchau. Uh!